Agora é oficial, infelizmente a banda Blink 182 cancelou a sua participação no Lollapalooza 2023 e cancelou outros shows também, né, mas foi por motivo de saúde, eles deram a justificativa e a gente já vai mostrar aqui o vídeo e tudo, mas olha, o mais importante, gente, tem que pegar o reembolso se você não for no festival, se você não quiser ir no festival no dia do Blink, no dia 25, né, se você não quiser no dia 25, você vai ter que pegar o reembolso e tem 7 dias corridos, do dia 1º ao dia 7, vocês tem que pedir o reembolso, que senão vai ficar por isso mesmo, ok, porque assim, eu sei que muita gente que assiste o canal, muita gente que já comprou o ingresso, já sabe, já até solicitou o reembolso, mas tem uma parcela muito grande de pessoas que vão em festivais que não sabem nada, que não tem noção de como que é um cancelamento, eu mesmo, quando um show que eu fui cancelou, eu fiquei assim, gente, mas e agora, como que faz, eles vão devolver o dinheiro, eu tenho que pedir, só que no show que eu fui era um show menor e eles liberaram o reembolso para as pessoas e aqui não, aqui você tem que solicitar o reembolso, entendeu? Então assim, preste atenção, fica ligado aí no site e a gente vai falar aqui um pouco sobre isso e também, se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sino de notificação para ficar ligado em tudo, me siga nessas redes sociais que lá a gente consegue trocar uma ideia muito mais rápido e consegue também informações muito mais rápida e deixa um like e uma curtida nesse vídeo, né, que isso eu uso como parâmetro para saber se vocês estão gostando do conteúdo. E bora lá, gente, olha, esse cancelamento me fez lembrar muito o show da Lady Gaga, o show da Lady Gaga no Rock in Rio em 2017, quem lembra desse momento? Eu sei que o público que vai no Blink, talvez goste de Lady Gaga, mas enfim, vamos falar no geral, quando a Lady Gaga cancelou o Rock in Rio, tá, que também a Lady Gaga foi um outro caso, que ela cancelou muito ali próximo, o pessoal já estava indo para o show e a gente ficou assim, meu Deus do céu, como assim cancelou? É brincadeira, né? E aí depois a gente vê aquele letreiro lá escrito Lady Gaga, cancela, Rock in Rio, que fizeram questão em espalhar pelo Rio de Janeiro todo, né, pro pessoal saber realmente que a Lady Gaga não ia vir. Além disso, também virou uns memes aí na internet. Olha isso, isso tudo é fã esperando a Lady Gaga, tudo isso é fã pra Lady Gaga e a Lady Gaga não veio. Ela não vem mais, gente! Não vem mais! Mas foi assim, muito triste, muito complicado, e eu acreditei que, eu acredito também que deva ter sido muito ruim, assim, pros fãs do Blink, porque é uma banda que esgotou, era o dia que, tipo assim, era o maior público era pro Blink, mas fica tranquilo, porque eles vão voltar e a gente vai ver o vídeo depois deles, ok? Então, assim, naquela época, quem substituiu a Lady Gaga foi o Marron 5. Eu gosto de Marron 5. E aí a gente pega a Lady Gaga, que é uma diva do pop, e bota a Marron 5, é pop com pop, né? Só que aqui é um pop, e aqui é um pop diferenciado, entendeu? Não tem muito a ver. Só que os fãs daqui podem gostar daqui, como eu. E boa parte das pessoas também que não cancelaram, muitas pessoas, quer dizer, não vou falar boa parte, porque eu não lembro o número de cancelamento de pessoas que pediram o estorno da Lady Gaga. Mas muita gente que comprou pra Lady Gaga acabou falando assim, ah, bota aí, vamos pro Marron 5 também. Agora eu quero saber de vocês, a banda que vai substituir o Blink, o Blink 182, vai ser o 21 Pilot. 21 Pilot e Blink, combina? Tipo assim, o fã daqui é o fã daqui também? Eu queria saber. Ou vocês acham que deveria ser outra banda? Poderia ser outra banda que ia combinar muito mais? Porque assim, eu particularmente sou dessa, da época do Cipoplan e do Blink. Então, tipo assim, Cipoplan e Blink pra mim combina. Não sei pra vocês, mas deixa aí nos comentários que eu quero ver o comentário de vocês. Agora, é... 21 Pilot e Blink combina? Tipo assim, são o público da mesma vibe? Será que vai ter muito cancelamento? Ou será que o pessoal vai falar assim, ah, não, vamos nesse daí? Agora vamos falar da política de cancelamento. Então, eles colocaram um site oficial, assim, com a política de cancelamento do ingresso do dia 25. Então, se você entrar lá, lolapalooza.com, barra, política, underline, de, underline, é... Underline não, traço, né? Ingresso.25.03, que é o dia do festival, você consegue ver todos os dados. Eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo pra vocês poderem, pra poder ajudar vocês, entendeu? Então, lá tem tudo, ó, tá escrito política... Quando você entra no site, já aparece assim, política de ingresso, é... sábado, dia 25 do 3. Aí, eles vão e colocam ali uma... Deixa eu chegar um pouco pra cá, pra aparecer aqui. Eles colocam... Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, né? Então, assim, aqui já especifica bem, ó, entre o dia 1 do 3 até o dia 7 do 3 de 2023, você consegue preencher o formulário. E quando você clica, aqui, ó, tá escrito... É... Acesse esse link. Quando você passa o dedo, vai pro link. Aí, vai aparecer essa outra página aqui, que é a página do reembolso. E vocês vão ter que ler bem direitinho, porque, assim, no próprio site tá dizendo, gente, leia com cuidado, veja o que você fez, só o titular que vai poder pedir um reembolso, porque pode dar algum erro, pode dar alguma divergência ali de dados. Se você pegar uma conta de outra pessoa, aí, daqui a pouco, você vai começar a criar uns negócios muito suspeitos, entendeu? Então, eles tentam ser o mais claro. Então, você vai lá e pega uma conta do seu amigo pra poder receber o estorno, entendeu? E ali já tá tudo explicado, falando, se você comprou com cartão de crédito, vai receber o estorno na fatura. Se você comprou com wallet, que é aquele crédito, né, que você tem, que eu tinha esse crédito, que eu até comentei lá nos stories no Instagram, que eu comprei o ingresso da Taylor Swift no período da pandemia, só que eles não devolveram o dinheiro e devolveu em forma de crédito. Então, quem comprou em forma de crédito, também vai ter 30 dias pra ser disponibilizado. Você pede o reembolso e eles vão te devolver em crédito. Então, eles não vão te devolver em dinheiro. Se alguém aqui comprou o ingresso do Lola com crédito, com crédito, é, achando que eles vão devolver em dinheiro, eles não devolvem dinheiro, não, vão devolver em crédito de novo. E você vai ter até o final do ano pra poder comprar um ingresso na Ticket for Fun. Enfim, outra coisa que eu achei interessante aqui, deixa eu ver aqui, que eu não vou ler tudo, não, mas, enfim. Ah, outra coisa também, só vai poder ser cancelado os ingressos do Lola Day. Tipo, se você comprou pro dia 25, Lola Day, Lola Day, Lola Day, Lola Day, Lola... É, que eu confundo algumas coisas aqui do Lola. É Lola Day, Lola Day Comfort e Lola Day Lounge. Se você comprou uma dessas três modalidades, ok, você pode cancelar. Se você comprou o Lola Pass, não tem como cancelar, você vai ter que ir de qualquer jeito. Outra coisa também, a pulseira... Ah, chegou a pulseira. Lê tudo direitinho lá que vocês vão entender, entendeu? Porque, assim, se a pulseira ainda não foi entregue, pelo que eu entendi ali, ela não vai ser entregue. Você vai solicitar o reembolso, ela vai voltar e é isso, e eles não vão te cobrar, acho que vão te estornar a taxa de entrega. Agora, se a pulseira já foi entregue, eu acho que eles não vão te estornar a taxa de entrega, e sua pulseira também vai ser descartada. Vai ser assim, tipo, o código dela vai ser inválido. Então, se você tentar, cancelei e pediu o reembolso e no dia do show eu vou tentar entrar num evento. Não vai conseguir, porque ela já tem um sistema ali e ela já foi bloqueada. É, uma coisa que eu vi aqui, ó. O valor referente à taxa de conveniência não será devolvido. Então, assim, a taxa de conveniência é pesada, né? Então, se você comprou pelo site, como assim não vai ser devolvido? E aí, tá dizendo aqui que não vai ser devolvido. E tá dizendo aqui, e a taxa de entrega será devolvida apenas se a pulseira, se não tiver sido realizada nenhuma tentativa de entrega. Ah, então, acho que se ela estiver a caminho, eles não vão te devolver a taxa de entrega, não. Agora, se ela já tiver... se ela ainda não tiver saído do transporte, nada, aí eu acho que eles te devolvem a taxa, entendeu? Então, por isso que eles estão dizendo, leia com atenção, leia todos os detalhes. Se vocês acharem alguma incoerência, achar alguma injustiça, entra em contato com o Lollapalooza, porque aqui eu só tô passando algumas informações pra vocês, pra facilitar, pra poder lembrar também pra vocês, pra poder fazer o reembolso aqui, tá ok? Eu não respondo pelo Lollapalooza. E é isso, gente. O site vai ficar aqui na descrição. Só você ir lá e ler tudo direitinho. E agora a gente vai ver aqui o vídeo. Esse aqui foi o primeiro vídeo? Oi, todo mundo. Tom Belong aqui, do Link 182. Eu queria dizer que eu estou muito desculpa a todos da América do Sul que não pudermos estar lá. Aí ele vai ter que operar o dedo, ele é o baterista. Argentina, Chile, Brasil. Nossa, ele cancelou muito show. Aí vão pro próximo vídeo. Eles vão deixar tudo pra 2024. Eu sei que você tem que esperar muito tempo, o que você tem, e nós também tem que esperar muito tempo. Isso é devastante, em tantos pontos. Mas vamos ter o Travis melhor, e vamos ter que ir, os três de nós juntos, Ele vai ficar melhor. E nós vamos rock, e vamos ter um tempo incrível com vocês. Mas eu realmente quero saber, do meu coração para o seu, o quão importante vocês são para nós. E isso não é algo que nós pudemos ver até mesmo. Isso é devastante. Mas nós te amamos. O Link 182 te amou. Nós te vemos em breve. E esse foi o vídeo que ele deixou para a gente. Lá no site do Lola, eles já fizeram as alterações na Line Up, né? Colocaram o 21 Pilot. E colocaram uma nota de esclarecimento aqui, falando sobre o Lola, que foi cancelado, isso, aquilo. E tá dizendo também que eles vão voltar para 2024. Ele tá falando ali da parte do reembolso, e botou o site também ali. E ele tá falando que os ingressos não serão válidos para 2024. Então, tipo, quem não quiser ir, vai ter que solicitar o reembolso. E em 2024, quando o Blink voltar, aí o pessoal vai abrir novas vendas, tudo. E eu até entendo, né? Porque, assim, vai ser loucura. Porque agora a gente já sabe que em 2024 o Blink deve voltar. Então, assim, também não faria sentido, né? Eles deixarem esse ingresso para 2024, válido para 2024. Porque quando chegar em 2024, já teria um dia esgotado. Entendeu? Porque ninguém, eu acho que acredito eu, que todos os fãs do Blink iam acabar deixando para... A maioria não ia cancelar o ingresso. Então, a gente teria em 2024 um dia já esgotado, que seria o dia do Blink. Então, 2024 vai ser a correria de novo, o pessoal querendo comprar o ingresso para o Blink. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, deixa o comentário que eu quero conhecer vocês. Também me siga lá nas redes sociais, que eu vou deixar aparecendo aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!